Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar tudo que eu usei durante a semana. E eu trouxe muita coisa, eu trouxe produtos de banho, de cabelo, skincare, fiz algumas combinações aí, hidratantes, perfumes, tá bom? Tem o lançamento aí da Avon, né? O Surreal Dreams. Gente, muito obrigada a vocês que estão aqui, obrigada a você que já se inscreveu, tá? Deixa o seu like, deixa o seu comentário que ajudou bastante aqui no crescimento. Hoje eu quero mandar um beijo especial pra uma inscrita aqui do canal, a Ana Serpa, ela tá sempre por aqui deixando um recadinho. Ana, muito obrigada pelo seu carinho, um beijo pra você, que Deus abençoe você e sua família, tá bom? Gente, quero falar pra vocês que nós temos cupom de desconto aqui da Natura, eu sempre deixo aqui no box de informação, tá? Desconto de 25% pra vocês comprarem lá no espaço digital, tá bom? A meta do canal agora é atingir mil inscritos, eu tô muito feliz, né, com o crescimento do canal e assim que nós atingirmos os mil inscritos, eu quero fazer um sorteio pra vocês. Tô mega ansiosa pra fazer esse sorteio, né? Então é isso, gente, muito obrigada pelo carinho, tá? Aceite sugestão, né? Quero que vocês deixem aqui nos comentários o que que vocês querem ver aqui no canal, deixem sugestões e eu quero falar que eu tô gostando muito, né, de fazer vídeos aqui, tô procurando postar sempre três vezes por semana, na terça, na quinta e no sábado, nós temos vídeo aqui às oito horas da manhã. Sempre que eu posso, eu faço vídeos extras, né? Então eu eu consegui postar ontem, que foi sábado, sábado não, hoje que é domingo, né? Hoje tem um vídeo aí de abertura de caixa da Avon, amanhã eu vou postar esse vídeo de usados da semana, então assim, sempre que eu puder eu vou postar vídeos extras aqui no final de semana, tá? Gente, vamos começar, eu quero começar mostrando produtos de banho, eu vou começar com essa máscara aqui, ó, pro cabelo, é, usei novamente essa máscara, era uma máscara pra desamarelar os fios, eu fiz, eu retoquei as mechas do meu cabelo e eu não gostei, achei que tá muito amarelado, por isso que eu nem vou fazer vídeo aparecendo aqui pra vocês, porque eu não tô gostando do meu cabelo, gente. Aí eu usei essa máscara e, inclusive, eu vou usar ela hoje de novo, né, pra ver se meu cabelo tira esse amarelado do meu cabelo, tá? É uma máscara, já mostrei aqui pra vocês, né, ela é, ela é assim, ó, tá vendo? Ela é cinza, né, preta, sei lá, e aí tira esse amarelado do cabelo, né, neutraliza e elimina os refletos amarelados, ó. Eu gostei bastante, ela é bem, bem hidratante, sabe, ó, tá vendo? Bem, ela pigmenta bem, então eu usei novamente, né, essa máscara aqui, tá? Usei também esse shampoo, esse shampoo aqui do Boticário, ele é um tônico do crescimento, porque eu também cortei meu cabelo, né, cortei as pontas, o dia que eu fiz as mechas, eu cortei as pontas do meu cabelo, agora eu tô achando que ele ficou curto. Gente, eu tenho um problema de cortar o cabelo, toda vez que eu corto eu arrependo, sabe? Aí eu fico achando que meu cabelo tá curto, aí eu pensei, vou usar bastante esse shampoo aqui, porque esse shampoo aqui, ele tem uma proposta, né, de crescer, de estimular o crescimento dos fios, tá? Então eu usei novamente esse shampoo aqui do Boticário e usei também essa máscara da Eudora, é uma máscara fortalecedora, bem hidratante, tá? Então eu usei essa máscara aqui também, eu gostei bastante dela, eu já até falei dela aqui pra vocês, né, ela é uma máscara bem concentrada, tá? Então eu usei essa máscara. Ah, eu esqueci de trazer também o óleo de coco, eu passei óleo de coco no meu cabelo essa semana, né? Então usei esse shampoo e essa máscara, tá? De banho eu só trouxe isso daí, esse é o desodorante que eu tô usando, esse aqui da Monange, capim-limão, inclusive ele já tá acabando, já tá no fim, acho que vai dar pra usar só mais uma vez, tá? Nossa, de manhã minha garganta fica coçando. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês os produtos de skincare, é, eu faço uma, minha rotina diária, né, quero mostrar pra vocês aqui o que que eu uso diariamente no meu, é, pra limpar o rosto, tá? É, isso aqui fica no meu banheiro, toda vez que eu vou tomar banho aqui, eu lavo meu rosto com esse, com esse sabonete aqui, é um gel de limpeza facial da linha Renil, da Avon. Ai, ele é muito bom, sabe? Ele é um gel assim, transparente, ó, ele não... Ai, tá sujo aqui, a máscara sujou. Ele é um gel transparente, ele não, não resseca a pele, tá? Então a pele fica bem, fica limpa, né, e não fica ressecada. Esse aqui, é, ele é um gel também, só que ele é um gel esfoliante, então esse aqui eu uso uma vez por semana, tá? Pra esfoliar o rosto. E eu uso também essa água micelar micelar aqui, ó, no período da manhã, é, sempre que eu vou, que eu vou passar o hidratante, né, eu uso essa água micelar, ou então à noite, antes de dormir, tá? Eu costumo usar essa água micelar aqui, porque ela limpa a pele, né, e também não resseca, tá? Ela tem ácido hialurônico, então eu gosto bastante dessa água micelar, e tô usando também essa, essa vitamina C aqui da Avon, eu uso todos os dias, depois que eu lavo o rosto, eu passo a vitamina C no rosto e passo esse hidratante aqui que eu comprei da Avon também, da linha Renew, ó. Esse aqui eu tô usando diariamente, é um hidratante, é, olha, eu tô gostando bastante desse hidratante aqui, tá? Então, todos os dias eu lavo o rosto com essa, com esse sabonete, passo essa vitamina C e passo esse hidratante aqui, tá? Em seguida, né, eu espero secar, e aí eu venho com o protetor solar também da Renew, eu uso esse protetor diariamente, né, no período da manhã, ele é fator 50, tá? Então eu uso também aí o protetor solar, tá bom? Bom, gente, agora vamos passar então pros perfumes, né, pras duplinhas que eu fiz aí, tá? Deixa eu ver aqui, a primeira duplinha que eu vou mostrar, eu usei esse perfume pra trabalhar na segunda-feira, esse aqui é o Rebeca Bravanel da Jequiti, e eu combinei com ele, gente, esse perfume aqui, ó, tá? Esse perfume, ó, esse hidratante aqui, ó. Inclusive, foi uma dica aí da minha amiga Suelen, lá do canal Sua Vida Perfumada, se eu não me engano, né, vou deixar passando aí pra vocês, tá? Quero te convidar pra você assistir o canal dela. Gente, ela fala muito bem dos perfumes, eu adoro assistir os vídeos delas, então eu peguei os vídeos dela, né, então eu peguei essa dica lá no canal dela, tá? Ela combinou, né, o Rebeca Bravanel com o Pensegura, eu achei que deu certo, o Pensegura, ele é um hidratante bem leve, né, ele tem um cheirinho gostoso, um cheirinho doce, né, bem refrescante, e eu achei que combinou com esse perfume. Esse perfume, ele é um floral frutado, ele tem nota de pera, bergamota, então ele é bem fresco na saída, ele tem nota de baunilha, tem nota de ameixa, peônia, rosa, então ele é bem suave, um fundo adocicado, né, e eu acho ele bem fresco, um perfume elegante, versátil, usei pra trabalhar e gostei bastante, né, um perfume assim, dia a dia, que você pode usar durante o calor, né, no dia a dia, no período da manhã, e eu gostei bastante de usar esse perfume com esse hidratante, tá? Bom, gente, a próxima duplinha que eu vou mostrar pra vocês, é essa daqui, ó, usei esse hidratante da Natura, né, esse aqui é o creme para o corpo da linha Soul, ele tem uma hidratação bem leve também, aqui onde eu moro faz muito calor, então eu gosto de usar esses hidratantes assim mais leves, porque não deixa a pele grudenta, né, nem melecada, ele absorve rápido na pele, e eu combinei com ele esse perfume aqui, ó, o Mor Liberta da Natura, eu gostei bastante desse perfume, usei ele aí no período da manhã, na terça-feira pra trabalhar, tá? Eu achei que combinou, né, porque esse hidratante, ele tem uma, uma, ele não tem perfume, ele é um perfume assim, ele não tem cheiro, né, então achei que combinou com esse perfume aqui, tá? Uma outra duplinha que eu usei, que eu gostei bastante, foi esse aqui, ó, usei esse perfume aqui pra trabalhar, o Celebre Sua Força, da Boticário, inclusive ele chegou recente aqui pra mim, foi a primeira vez que eu usei essa semana, tá? E eu combinei com ele esse hidratante aqui, ó, o Tâmara e Canela, fiz essa combinação aqui, eu gostei bastante. Esse Tâmara e Canela, é, eu comprei o refil, né, coloquei aqui na embalagem, porque eu tinha acabado, tá? Então, eu repus aqui o refil, eu achei que combinou aqui com o Celebre Sua Força. Esse perfume aqui, gente, ele é um floral frutado, ele tem nota de framboesa, mandarina, limão siciliano, então ele tem uma saída bem fresca, é, depois vai aparecendo o corpo floral, que ele tem jasmin, lírio do vale, ele tem violeta, sândalo, praliné e âmbar, então ele é um perfume, eu achei ele bem delicado, jovial, um perfume ideal aí pra dias quentes, né, também um perfume versátil, um perfume que não incomoda, que você pode usar no calor, né, usar no dia a dia, é um perfume assim, dia a dia, aquele perfume que você pode usar, que serve até como assinatura. Então, gostei bastante, fui trabalhar com essa duplinha aqui, né, e tá aprovado esse perfume aqui. Outra duplinha que eu fiz foi essa aqui, ó, usei esse, esse body splash aqui da Nativa Spa, o baunilha real, combinei com esse hidratante aqui, ó, esse aqui é da Natura, o ameixa e flor de baunilha, né, porque eu acho esse hidratante aqui, um hidratante bem cremoso, bem, ele tem assim, uma fragrância forte, né, uma fragrância assim, ele é bem cheiroso, ele tem a nota de baunilha, então ele tem essa nota de ameixa, então ele fica um perfume, ele deixa um cheiro doce na pele, né, e eu achei que combinou com esse aqui, porque esse baunilha real também, ele é bem, ele é bem doce, é um body splash que eu gosto de usar mais no período da noite, né, em dias assim, mais amenos, porque o clima tá mais ameno, tá, porque ele é forte, gente, isso aqui tem uma, tem uma, tem uma, é, uma performance de perfume na minha pele, tá, então eu achei que combinou esses dois aqui, ó, baunilha real mais o ameixa e flor de baunilha, tá, gostei bastante de usar essa duplinha. Bom, gente, é, uma outra duplinha que eu fiz, né, foi essa aqui, ó, usei esse hidratante aqui, essa bruma perfumada, né, da Avon, é, com cheirinho de romã, usei junto com esse body splash aqui, o Intense Love, tá, isso aqui eu usei em casa mesmo, né, usei aqui no período da tarde, eu gosto bastante desse, desse body splash, acho que ele tá descendo bastante, o Intense Love da fitoderma, ele tem um cheirinho doce, um cheirinho abanilhado, é, e eu achei que combinou bastante com esse, com essa bruma aqui de romã, porque essa bruma também tem um cheirinho assim, bem, bem suave, né, que não, que não, não sobressai sobre o perfume, então eu gostei bastante dessa duplinha aqui também, tá? Deixa eu colocar aqui atrás, ó, bom, gente, uma outra combinação que eu fiz, é, eu combinei esse perfume aqui, ó, esse aqui é o Surreal Dreams, chegou pra mim ontem, né, até fiz abertura de caixa aí da Avon, eu testei ele, usei aqui, usei ontem, usei hoje, e eu combinei com esse hidratante aqui de frutas vermelhas da Eudora, tá? É, eu quero falar um pouquinho desse perfume, é, esse perfume aqui, gente, eu achei ele assim, bem suave, tá? Uma fragrância bem intimista, bem segunda pele, ai, não tá dando pra ver direito, né? Aqui, ó, Surreal Dreams, é, ele tem, lá na pirâmide olfativa, fala que ele tem a nota de morango, mas eu acho que ele tem outras notas aqui de frutas vermelhas, acho que eu não consigo sentir só o morango, né, o morango, ele tá bem diluído aqui, eu acredito que ele tem nota de cereja, de framboesa, porque eu sinto essa saída doce, né, essa saída frutal, como se fosse uma framboesa, uma cereja, não sei, ele me lembrou bastante o Cherry Blast, é, gente, só na saída, tá? Não tô falando que são perfumes iguais, né, o Cherry Blast é um perfume bem mais forte, um perfume que tem outra performance, né, outro caminho olfativo, aliás, eu acho que eles seguem a mesma proposta, né, o mesmo caminho olfativo, porque são perfumes doces, só que eu achei esse aqui bem mais suave, e achei que essa nota de morango tá bem diluída aí, no meio dessas outras notas, acredito que ele tem outras notas aí de frutas vermelhas, tá? Achei ele um perfume, assim, voltado mais pras meninas, né, pras adolescentes, acho que as meninas que gostam de perfume doce vão gostar desse perfume, ele tem uma proposta de ser bem jovial, bem, bem alegre, né, pro dia a dia, um perfume, assim, segunda pele, que você pode usar pra dormir, usar dentro de casa, né, pode usar no calor, eu acho que ele não incomoda, tá? Então, eu achei ele um perfume, assim, bem delicado, é, um perfume, assim, um perfume docinho, é que não incomoda, inclusive eu tô usando ele hoje. Gente, e assim, eu não tô conseguindo sentir mais ele na pele, sabe, ele tem uma projeção bem, uma fixação bem baixa mesmo, pode ser que ele melhore, mas, assim, ele fica bem rente a pele, tá, depois de uma hora, né, que você passa, fica aquele perfume suave, aquele perfume, assim, que eu acho ideal pra você fazer uma saídinha rápida, né, pra você ir no supermercado, pra você ir na padaria, pra você ir ao banco, sabe, como eu falei, as meninas vão gostar desse perfume, né, um perfume mais voltado aí pras adolescentes, é, um perfume bem suave, fresco, é, uma projeção bem baixa também, tá, é um perfume ideal aí, eu vou usar pra dormir, né, porque eu gosto de dormir com perfumes doces, e eu achei que esse hidratante aqui combinou, esse hidratante aqui de frutas vermelhas, ele, eu usei ontem à noite pra dormir, tá, e eu achei que ele intensificou o cheiro do perfume, né, eu usei ele sem o hidratante, depois eu usei com o hidratante, eu achei que com o hidratante, ele teve uma nova, uma performance melhor, tá, ele fixou mais, né, ficou um cheiro mais proeminente, tá, das frutas vermelhas. Hoje eu passei ele sem o hidratante, porque tá bem calor aqui, né, e quando amanhece muito calor, eu amanheço até transpirando, eu não gosto de passar hidratante, eu gosto de passar hidratante mais no período da noite, porque a minha pele pede, né, um hidratante, tá, então, então é isso, gente, achei que combinou aí, acho que ele vai combinar com hidratante de frutas vermelhas, né, tá, então fica aí, é, essa combinação aí, ó, Eudora, né, com Avon, tá, agora perfumes que eu usei, ah, eu fiz uma outra combinação aqui, eu usei esse Auron Gold, usei esse perfume aqui pra trabalhar, é, e eu combinei com ele esse hidratante aqui, ó, tá, eu combinei com ele esse hidratante aqui, ó, é, eu acho esse perfume aqui, esse perfume também é novo, eu usei pela primeira vez, né, é, da Eudora, o Auron Gold, ele é um floral amadeirado, um miscarado, ele é um perfume bem sofisticado, eu usei pra trabalhar, eu acho ele um perfume bem elegante, ele tem flor de íris, então ele é um pouquinho atalcado, ele tem a flor de laranjeira, então ele é um perfume forte, denso, ele tem nota de baunilha de Madagascar, ele tem o patchouli, então ele é um perfume bem sofisticado, tá, ideal pra mulheres aí, ó, que é pra usar, né, pro trabalho mesmo, em ocasiões mais formais, né, que pede uma roupa mais formal, né, acho que ele é um perfume que tem uma performance boa, ele tem notas verdes, notas de limão na saída, então ele tem uma saída fresca, né, eu usei durante o dia, não me incomodou, acho que ele é um perfume também que dá pra usar durante o dia, tá, é, mas é aquele perfume assim, que vai te acompanhar, né, aquele perfume marcante, tá, é, um perfume assim, que você consegue sentir ele, né, é, depois que você passa, sabe, você fica bem cheirosa, eu usei ele com esse hidratante aqui, eu achei que combinou, tá, porque ele tem a nota de baunilha, né, esse perfume, e esse hidratante aqui, como eu falei, ele é um hidratante doce, né, cremoso, então eu achei que combinou esses dois aqui, tá, bom, gente, agora eu vou mostrar perfumes que eu usei sem hidratante, tá, perfumes assim que eu usei sozinho, usei o Hair da Jequiti, ele também é novo, chegou por aqui há pouco tempo, né, usei pela primeira vez essa semana, gente, eu amei esse perfume, eu amei esse perfume, que ele tem frutas vermelhas na saída, ele tem a nota de morango, é, nota de cereja, então ele tem uma saída fresca, uma saída é, bem gostosa, né, por causa dessas frutas vermelhas, é, achei que ele se parece com o Luiz do Boticário, só que eu achei ele bem mais suave, mais discreto, mais versátil, né, um perfume ideal pra usar no dia a dia, ele tem nota de pêssego, magnólia, baunilha, então ele é um perfume, ele tem nota de ameixa, gente, eu amei esse perfume, muito gostoso mesmo, tá, não acho ele, acho que ele lembra o Luiz, mas eu acho que ele tem as diferenças dele, né, como eu falei, ele é mais versátil, ele é mais suave, ele é mais discreto, tá, então é um perfume ideal aí pra usar no dia a dia, acho que não incomoda, né, e eu gostei bastante desse perfume, tá, um outro perfume que eu usei também sozinho, ah, usei no período da noite, fui trabalhar à noite com esse perfume aqui, ó, é, usei também pra dormir e usei aqui dentro de casa, né, pra testar, outro perfume que eu usei foi esse aqui, o Biografia Assinatura, da, deixa eu arrumar a luz aqui que tá meio escuro, né, esse aqui é o Biografia Assinatura, da Natura, né, gente, esse perfume aqui, é, sem comentários, né, sem, é, é um perfume que agrada muitas pessoas, né, um perfume aí, que traz a nota de amêndoa, ele traz, ele tem também a pera, a mandarina na saída, então ele tem uma saída fresca, mas depois ele vai ficando um perfume denso, um perfume forte, ele tem a nota de tuberosa, ele tem baunilha, comarina, patchouli, então ele é um perfume imponente, um perfume que fica bem cremoso, é, eu acho esse perfume chique, é, eu acho que ele é um perfume que vai ficando quente na pele, é, que traz uma sensação de conforto, eu acho ele bem acolhedor, é aquele perfume, assim, é confortável, né, aquele perfume presente, marcante, sabe, que vai te acompanhar, né, perfume forte, e eu gostei bastante desse perfume eu usei no período da noite, fui elogiada com esse perfume, tá, então, gente, é isso, gostei demais, né, de usar esse perfume aqui também, tá, é, um outro perfume, agora eu vou mostrar a Bora Splash que eu usei aqui, é, usei aqui dentro de casa, usei pra fazer, caminhada, né, usei, é, eu vou mostrar pra vocês esse aqui, ó, esse aqui, ele chegou, é uma novidade, né, que chegou aqui a semana passada, esse é o Aqua Vibe de maçã e damasco, ele chegou semana passada pra mim, tá, eu usei pela primeira vez essa semana, né, coloquei nesse frasco aqui com borrifador, tá, gente, eu amei esse Bora Splash, eu amei, nossa, ele é muito gostoso, eu consigo sentir essa nota de damasco, e ele me lembrou um outro Bora Splash que eu tinha, que já acabou, também da Avon, eu até tenho o frasco dele aqui, vou mostrar pra vocês, gente, ele é igual, igual esse, esse Bora Splash aqui, ó, é, esse aqui é da, é, da Avon também, da linha Naturals, é, esse aqui é de damasco e Grape, Grape Foot, só que o líquido que tá aqui é outro, porque eu já sequei esse frasco, tá, até mostrei pra vocês aí em vídeo de acabados, né, do ano de 2021, e aqui eu coloquei um outro Bora Splash, que é da Companhia da Natureza, mas esse Bora Splash aqui, gente, de maçã e damasco, ele é igual o Bora Splash que tinha aqui nessa, nessa embalagem aqui, ó, damasco e Grape Foot, e eu amei, porque eu gostava demais desse Bora Splash aqui, ó, eu gostava demais desse cheirinho aqui de damasco e Grape Foot, né, eu, tanto é que eu sequei ele rapidinho, e agora eu tô apaixonada nesse cheirinho aqui, ó, gente, comenta aqui embaixo se você tem, se você conhece, eu gostei demais, ele é fresco, mas ele é docinho, sabe, esse cheiro do damasco, maravilhoso, deixa eu sentir aqui, me deu até água na boca, ai, que delícia, gente, deu até água na boca aqui, só de falar dele, eu amei esse cheirinho aqui, tô usando bastante, ó, eu enchi aqui o tanto que eu já usei, tá vendo? Então, eu gostei demais de usar esse cheirinho aqui, tá? Usei também esse aqui, ó, esse aqui é o Diva, eu coloquei aqui, né, esse aqui é o Diva do, da Companhia da Natureza, vou trazer o frasco lá pra mostrar pra vocês. Fui lá buscar o frasco, eu sempre esqueço de trazer, porque esse frasco ele fica no guarda-roupa, esse aqui é o Diva da Companhia da Natureza, e eu coloco nesse frasco aqui com borrifador, tá? E olha só, gente, é, o tanto que ele já tá descendo, ó, eu só vou completar na hora que acabar, né? Então, eu guardo esse aqui, e eu usei aí, ó, eu adoro esse cheirinho, tá? É, um outro body splash que eu usei foi esse aqui, ó, esse aqui, ele é águas de lavanda, esse aqui é o envolvente da linha Tense, ó, dessa linha aqui, Tense, dessa marca, ele é 240ml, eu gosto bastante desse cheirinho, tá? É o cheirinho de lavanda, mas ele tem outra coisa aqui, outras notas aqui, que deixa ele bem gostoso, refrescante, como eu falei, aqui em Goiânia tá muito quente, então eu tô usando bastante body splash aí durante o dia, tá? Deixa eu arrumar aqui, bom, gente, um outro body splash que eu usei foi esse aqui, ó, esse aqui é o águas, é, água perfumada de lavanda da Fetoderme, ó, eu já mostrei aqui pra vocês, né, eu tô usando bastante esse aqui também, tem um cheirinho de limão bem gostoso, tá? E eu pus nesse frasco aqui com borrifador, então eu usei bastante esse aqui também, aqui dentro de casa, tá? No período da tarde. É, um outro body splash que eu usei foi esse aqui, ó, esse aqui é o da Companhia da Tatureza, esse aqui é o de alfazema, tá? E eu coloquei nesse frasco aqui, ó, gente, eu tô usando esse aqui como aromatizador de ambiente, porque eu tenho bastante body splash de alfazema, eu tenho também da linha Aqua Vibe, então, é, sempre que eu troco a roupa de cama, né, eu borrifo, tá? Eu tive essa ideia, né, de colocar nesse frasco aqui, tá? Eu tinha esse frasco guardado e eu pensei, eu vou usar como borrifador, né, como aromatizador de ambiente, então sempre que eu troco a roupa de cama, eu borrifo esse cheirinho aqui no travesseiro, no lençol, e fica bem cheiroso o quarto na hora de dormir. E é um cheirinho confortável, um cheirinho, assim, acolhedor, né, que me acalma, então eu tô gostando bastante de usar esse cheirinho aqui, tá? Tô borrifando aí no travesseiro, né, na hora de dormir, tá? Bom, gente, então esses foram os meus usados da semana, espero que vocês gostem do vídeo, né, deixe seu like, seu comentário, tá? É, o esmalte que eu tô usando esse aqui, eu não tive tempo de fazer a unha, então é o mesmo esmalte da semana passada, esse aqui é o caramelo, eu só passei um glitter por cima, tá? Pra ficar diferente, né, pra ficar assim, ó, mas eu quero ver se eu faço a minha unha hoje, e aí no próximo vídeo eu já mostro pra vocês o esmalte da semana, tá? Então esse aqui é o esmalte da semana. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau!